Os pagamentos transfronteiriços são um mercado enorme. Vale apenas em 2023, o volume total de pagamentos foi de 190 trilhões de dólares, com base no Banco Mundial. E temos projeções de crescimento futuro de 53%, que serão de 290 bilhões de dólares até ao final desta década, 2030. E por que isso é importante e só dá visibilidade? Grande parte disso está no atacado. Não vou focar nisso, mas quero focar em pagamentos B2B, e-commerce, B2C, C2B. E hoje essa peça é de 44 trilhões e temos uma expectativa de crescimento para 66. Ah, acho que você não consegue ver, mas as projeções de crescimento para o comércio B2B. São 120. Acho que muitos de vocês enfrentam essa situação, ou C2B, onde seus clientes são do exterior e precisam enviar pagamentos internacionais, ou B2C. Tudo isso tem um enorme potencial de crescimento. E ainda assim é um mercado enorme. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Criptomoedas e Blockchain. Eu me chamo Júnior e nesse vídeo irei trazer como de costume vários tweets, materiais dublados, né? E agora trazendo já um elemento a mais para os vídeos, né pessoal? Como vocês já notaram nos últimos, nos vídeos anteriores, né? Eu estou adicionando agora uma explicação aí em desenho, mesmo em lousa, né pessoal? Justamente visando o pessoal aí, os novatos, né? O pessoal que está entrando aí no mercado e que muitas vezes fica perdido com essas informações complexas, né pessoal? O canal aqui, ele é bem complexo, né? Ele é voltado a esses ativos ISO 21 e 22, né? Notícias, parcerias e muitas vezes os termos são complexos, né? Então, antes de iniciar o vídeo, muito obrigado aos novos inscritos do canal, pessoal, né? Já peço de antemão, se vocês gostam do conteúdo mostrado aqui, divulguem, compartilhem aí com mais pessoas para ajudar o canal a crescer e o pessoal, né? Alcançar, né? As informações aqui do canal, alcançar o maior número possível de pessoas para elas terem essas informações, né? E terem mais opções aí para investirem em ativos aí antes do ciclo de alta, pessoal, né? Então já vamos iniciar aqui, agradecer também aos membros do canal. Antes de iniciar, muito obrigado aí, pessoal Juarez S.A., Arley Souza, Jair Pico Alves, Frank Souza Andrade. Obrigado mesmo, pessoal, de coração aí pela força, pelo incentivo aí que vocês dão para o canal. Então, já vamos aqui direto aos assuntos do vídeo. Como vocês viram aí no vídeo de introdução, começou a corrida para... Só um minutinho, pessoal, aqui. Começou a corrida para capturar esse mercado com DLT. Esse mercado que ele está dizendo é um mercado de liquidação, né? De transações transfronteiriças, né, pessoal? Nesse mercado aqui temos como principais aí redes visando, né? Resolvendo esses problemas, XRP Ledger e rede da Stellar, né? Também temos XDC, que são as principais aí abordadas pelo canal, né, pessoal? Quant, Algorand e Iota, né? Também são outros exemplos de ISO. Eu estou preparando já alguns conteúdos dessas criptomoedas também, porque elas são relevantes aí para o novo sistema financeiro. Com todas as regulamentações legais em vigor, não há nada que impeça Ripple e XRP Ledger. Então, vocês viram no começo aí, vocês acompanharam o tamanho de mercado que é essas transações, né, essas movimentações aí transfronteiriças, né, pessoal? É um absurdo o valor que movimenta nisso, né? Estando posicionado, né, pessoal, nessas redes aí que visam pegar fatias desse valor, nós estaremos muito bem, né? Lembrando que as informações aqui dos vídeos do canal, elas não são dicas de investimento, né, pessoal? São apenas estudos, né? Embora em algumas vezes aí eu fale para vocês no que eu estou investindo, não se trata de dicas de investimento. Pessoal, vamos seguir aqui para o próximo tweet. Esperar dar uma carregadinha. XRP não precisa de exchanges, né? Não precisa de trocas. Aqui está dizendo em exchanges centralizadas, né, pessoal? Como Binance, né, Coin, essas exchanges centralizadas, né? O preço agora é determinado por eles. Quando você remove as exchanges e tudo o que você tem são getways, né? Getways de pagamento. Corredores de pagamento, né, pessoal? Qual será o preço, né? Então, o que o Shelly está dizendo é que faz total sentido, né? O preço que nós temos do XRP é baseado na demanda de varejo. Na compra e venda de varejo através de exchanges, né? Como, por exemplo, Binance, né, pessoal? Lembrando aí que nos próximos vídeos, eu irei estar aportando, comprando XRP pela Binance, né, pessoal? Eu já tenho vários vídeos aqui no canal, mas como eu recorrentemente estou fazendo compras, uma das próximas aí, uma compra pequena, né, só para mostrar aí para o pessoal que está chegando, que vem pedindo aí nos comentários, né, para mostrar como é que faz para comprar, né, pessoal? Então, o que o Shelly está dizendo é que faz sentido, que agora que futuramente, né, em breve, quando o XRP estar diretamente em gateways, qual que será o preço, né? Já que o preço será determinado pela oferta e demanda de institucionais usando o XRP como ponte, né? Que é um vídeo muito interessante, pessoal, né? Como vocês já estão acostumados, todos esses vídeos aqui estarão disponíveis no final do vídeo aqui para vocês acompanharem, né, o material dublado. Vamos seguir aqui, pessoal, bastante Twitch, né? Eu já havia feito, né, já havia trabalhado aqui, feito um vídeo para o YouTube, não iria fazer mais, mas são muitas notícias, né, pessoal? E se eu deixar aqui, já aconteceu de eu deixar essas várias abas aqui prontas para trazer aí conteúdos para vocês em outro vídeo e isso travar todo o navegador aqui que eu uso, né? Na verdade, tem vários que eu uso, mas isso acaba travando, acaba pesando, né, pessoal? De acordo com o Chris Larsen, o XRP Ledger, no caso, o livro aqui distribuído para fabricantes de mercado e bancos principais de algumas maneiras, apenas o que a Visa fez exatamente. Eles, eles outorgam a propriedade do Visa aos principais bancos para participar no sistema. Chris Larsen está falando que o que o XRP Ledger está ajudando os bancos, né, do jeito que o XRP Ledger está ajudando, é o mesmo jeito que a Visa ajudava com a sua rede, né? Ela, ela cedia aqui, né, pessoal, vamos ver, ela outorgava a propriedade dessa rede Visa para os bancos, para eles usarem, né, então os bancos aí tinham acordos com a rede Visa e com certeza pagavam, né, para a Visa também pelo serviço aí prestado, né, pessoal, porque a Visa é uma das redes mais rápidas e que processa, ela faz o processamento, né, não é aquele pagamento em tempo real onde o valor é transferido como no XRP Ledger, é a informação, né, através ali da tecnologia Visa. Que eu não estudei muito a fundo, né, pessoal, mas a gente passa ali o cartão em NFC, tecnologia NFC, né, pessoal. É uma tecnologia de processamento aí, de aproximação, né, mas tem a tecnologia do envio de informação lá para o banco, né, que está aí recebendo a conta, né, pessoal, e nisso a Visa é muito rápida. Então aqui o XRP Ledger está ajudando, né, está fornecendo aí participações de forma semelhante ao que a Visa já havia feito, segundo o Chris Larson. Lembrete de rede do processo Ripple vs SEC. Na descoberta, as partes produziram mais de 1.700 contratos. Aqui é sobre o processo, né, pessoal. Foram 1.700 contratos aí que a Ripple vendeu XRP para os institucionais, que são acordos específicos pelos quais Ripple transferiu XRP, para contrapartes em uma variedade de transações comerciais, né. Isso aqui já é sobre o processo, né, a gente ainda não tem essas informações de quantos desses 1.700 contratos vão ser aí acusados, né, da Ripple pagar a multa, né, pessoal. Que é em cima desses 1.700 contratos aí que estamos ainda em aberto com o processo, né. Contratos aí de negociação entre Ripple e os institucionais. Tem algumas informações que mostram que são bem poucos desses 1.700 aí. Bem pouco mesmo. Na casa aí de 50 sem contratos que apenas estariam infringindo algum tipo de lei e, portanto, a Ripple teria que pagar a multa em cima desses, né. Mas eu não tenho certeza agora quantos que são, mas é pouco mesmo, né. Em torno de 50, 30, é bem poucos, né. Por causa que a maioria desses 1.700 aqui, eles, 1.700 contratos, eles são de empresas fora dos Estados Unidos, né. E a SEC não tem jurisdição para multar e aplicar lei em empresas que estão fora dos Estados Unidos. Por causa disso, pessoal. Então, vamos ver agora nos próximos dias ou, né, no dia que encerrar o processo, se essas informações vão vir à tona ou não, né. Ou podem ser arquivadas aí em sigilo também. Não vamos esquecer que Ripple tem mais de 1.700 NDAs, acordo de não divulgação, né. Que fazem parte também daquelas negociações de Ripple, né, vendendo XRP para empresas, né, pessoal. Então, ela possui mais de 1.700 acordos, né, ao redor do mundo aí com empresas sem divulgação. Então, a gente não sabe, né. Pode ter uma parceria forte entre Ripple e JP Morgan, que, né, não está sendo divulgada para o público. Pode ser um, né, não tem como saber, né, 1.700 é muita coisa. Banco da Rússia, Banco da China, Banco Agrícola, Banco... Não tem como saber, né, pessoal. Mas que acredito que são coisas grandes, isso sim. Relacionados à distribuição de XRP. É isso que faz parte já daqueles XRPs do Scroll, né, pessoal. Que pode ser sim que muitos daqueles XRPs já estão pré-alocados, né. Pode ser aí por... Vai saber FMI, Fora Econômico Mundial. E a gente não sabe, né. Ainda não sabe. Ou, talvez a gente nunca... Talvez nunca vamos saber, né, pessoal. Isso é muito maior e mais profundo do que você pode imaginar. Esses NDAs incluirão acordos com bancos centrais, instituições financeiras, etc. Esses acordos irão essencialmente construir o novo sistema financeiro quando você juntar as coisas. Pode ser? É possível? É bem possível que isso aconteça, né, pessoal. Eu não diria... Acho que eram vendas de ODL aqui, vendendo XRP através dos serviços de liquidez sob demanda, né. Enfim, né, pessoal. Fica aquela... Aquela dúvida aí que não tem como a gente saber, né. Mas essa parte é mais especulativa. Eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre isso. Só que são só vídeos... Esses vídeos aí, eles devem ser tratados como entretenimento, né, pessoal. E não como uma certeza ou uma... Não tem como você se basear somente por isso, né. O XRP está sendo integrado como chamada, camada de liquidação em vários trilhões de indústrias, mercados de capitais, finanças, jogos, pagamentos, etc. Aqui tem a imagem, né, pessoal. Essa imagem aqui eu já traduzi aqui. Vamos ver se ficou salvo, né. Tá aqui ela, pessoal. A liquidação é um conceito central usado no Interledger Protocol. Que faz parte do sistema maior de transferência de dinheiro através do Interledger Protocol. Na prática, a liquidação é encontrada e ao configurar os plugs em relação para canais de pagamento. O conceito principal, ilustrado nessa figura aqui abaixo, na prática, geralmente envolve um sistema de saldos Interledger e reivindica um Pay Chain. Vamos ver. Em relação aos Pay Chains, a liquidação envolve a assinatura de uma reivindicação pelo dinheiro devido. Reivindicações não precisam ser submetidas diretas ao Ledger. Mas para o caso do Ripple Ledger, que é rápido e barato, eles podem. O processo será refletido no saldo do Pay Chain na figura 2. Para várias reivindicações podem ser assinadas no Pay Chain. Aqui é como que funciona, pessoal, transações que usam o Interledger Protocol e também passam por XRP. Vamos ver se a gente entende alguma coisa aqui nessa imagem. As transferências ao Ledger podem ser iniciadas de diferentes maneiras. O mais relevante no Interledger Protocol é resgatar as reivindicações apresentadas no Pay Chain. Somente nesse momento o dinheiro aparecerá na carteira do usuário. Outra maneira possível de iniciar uma transação é usando diretamente a Pay da Ripple. Aqui são soluções para as trocas lá no Interledger Protocol. Está bem embaçadas as letras, pessoal. Nós temos aqui a Alice, uma pessoa de um lado e Bob do outro. Eu já trouxe essas apresentações aqui, pessoal. É sempre aquela velha, aquele mesmo exemplo de Alice e Bob. Os pagamentos... Como é o nome aqui, pessoal? Os pagamentos atômicos usados pelo Interledger Protocol. Então, basicamente, temos a Pay Chain, balanço. E saldo, né? Então, vamos ver aqui. Registrar reivindicações. Pode ter a Ripple aqui no meio, né? Que registra reivindicações. Livro razão subjacente. Livro razão principal, Ripple XRP. Então, o Ripple ficaria no meio, né? O XRP Led ficaria no meio aqui entre as duas pessoas aqui que estão usando o Interledger Protocol, né? Não fala aqui se... Está dizendo a mesma rede, né? Pay Chain, mas pode ser redes diferentes, né? O Interledger Protocol, ele une redes diferentes. Um pouquinho confusa a imagem, pessoal. Vamos seguir aí. Mas essa explicação, né? De transações atômicas. Quem ainda não sabe o que é o ILP, o Interledger Protocol. Bem uma minerada ali no canal, pessoal. Entra aqui no canal. No canal CryptoMoney Blockchain. E coloque, né, pessoal. Pesquisem aqui na aba de pesquisa do canal, né? Não na aba ali em cima do YouTube. Não, pesquisem aqui em cima, né? Pesquise no canal. Bota uma Interledger. Vocês já vão achar aqui vídeos que estão abertos ao público, né, pessoal? Tem um vídeo ou dois aí que é para membros, mas... Vocês já conseguirão entender perfeitamente o Interledger aí com os vídeos abertos também, né, pessoal? Lembrando aí que os vídeos fechados para membros, eles são apenas vídeos mais pessoais, né? Onde eu mostro a minha carteira, né, pessoal? Onde é que eu estou investindo o porquê, né? Não é como se fosse uma diferença da água para o vinho para o conteúdo aberto que já é de grande valor, né, pessoal? Aqui temos um tweet, né, esse tweet está mostrando o vídeo da Iga Soltani, né, que ela é chefe aqui de pagamentos... De produtos e pagamentos da Ripple, né, pessoal? E aqui temos... Esse aqui é o mesmo vídeo que eu tenho no canal, né? É o mesmo vídeo que eu escolhi para... Para colocar aqui, né, pessoal, na... Na capa do canal, por assim dizer Que esse vídeo, ele fica visível para o pessoal que não é inscrito no canal, né? Como se fosse um vídeo aí de boas-vindas para o pessoal ter uma noção dos conteúdos aqui do canal, né? E... Então é o mesmo vídeo, né? Nesse vídeo aí, a... A Pega Soltani, né, que é o nome dessa mulher aqui Ela está falando aí, está explicando que Ripple foi o primeiro, não foi um dos primeiros Foi o primeiro corpo aí a estar presente na ISO 20022 e ajudar a criar as leis Criar, regras, né, criar, pessoal, criar Swift abre canal API para rastreamento de pagamentos corporativos ISO 20022 através do Finextra, né? O Finextra, que é um parceiro aí da Ripple, né, usa Ripple Payments Então, uma API de conexão para Swift já usar ISO 20022 Através de um parceiro da Ripple, né, pessoal Será que vão estar usando XRP aqui indiretamente nessas transações? Eu já tenho vários vídeos aqui no canal Onde eu trouxe aqui, mostrei, né, pessoal Os vídeos de R3 Corda Principalmente R3 Corda, né, que também aí é uma blockchain empresarial É um consórcio de bancos que traz esses serviços empresariais, né E serviços de ISO 20022 para empresas Onde foi mostrado no painel da R3 Corda, o painel aí de transferências, né O aplicativo ali, por assim dizer, o software que o R3 faz as transferências bancárias E lá nos códigos das transações tem XRP e também tem XDC Que é usado nessas transferências, né Então, apenas para vocês terem uma noção, né É muita coisa, eu sei que tem o pessoal que está chegando, né Mas eu sugiro, pessoal, que para vocês entenderem, né Terem uma noção um pouco mais aprofundada De duas, uma Ou vocês maratonam os vídeos aqui, pessoal Tem playlists aqui de XRP, playlist de XLM, né Eu poderia ter criado para XDC também Mas geralmente esses vídeos que falam de XDC estão soltos no canal E ou, né, pessoal, se vocês não tem tanto tempo Tem o nosso e-book aqui do canal Para quem se interessar, os links aí estarão na descrição, pessoal O e-book aí Que fala especificamente de XRP Então, para quem se interessar, o e-book Um preço aí muito acessível 20% de desconto, pessoal, no e-book Então, informações aí na descrição para os interessados O e-book nada mais é do que um resumo, né Uma explicação aí condensada Da playlist do canal XRP Que tem aí aproximadamente 400 vídeos, né Mas vamos seguir aqui, pessoal Essa teoria que eu irei deixar por último, né Uma teoria onde o Shedstein Rubber Está trazendo um preço aí absurdo para XRP, né Aqui, pessoal, nós temos Uma mulher chamada Zoe Cruz Que eu ainda não conhecia Zoe Cruz Esclarece tudo Ripple XRP, o santo graal Vamos ver Eu já irei trazer essa imagem aí Traduzida também Aqui é um vídeo, né Onde Zoe Cruz está conversando com um cara Aqui, um senhor Zoe Cruz Executiva bancária Senior Ex-co-presidente do Morgan Stanley E ex-funcionária da Ripple Então, essa mulher Ela já trabalhou no Morgan Stanley E já trabalhou também na Ripple, né Falando a respeito do XRP ser vencedor É lógico, né, pessoal Aí que esse vídeo também estará disponível no final Para vocês acompanharem, né Agora vocês sabem quem que é essa pessoa Se eu não me engano A Zoe Cruz Ela trabalhou aqui na Morgan Stanley, né Trabalhou na Ripple E atualmente ela está trabalhando Em um outro Se eu não me engano é bis É agora que eu estou me lembrando, né, pessoal Que eu já trouxe Alguma coisa aí Sobre essa Zoe Cruz Já trouxe algum vídeo Alguma coisa onde Mostra essa senhora Vamos traduzir, né, pessoal Aquela imagem aí Da Zoe Para nós Vermos aí Ver o que ela estava falando Né, pessoal Vamos carregar aqui, né Bastante abas aí Puxar aqui, pessoal Tradução, só um minutinho Para quem gosta aí de ver O vídeo um pouco mais acelerado, né Coloque na velocidade de 1.25 ou 1.5, né, pessoal Eu pessoalmente gosto de ver os vídeos mais acelerados, né Quase todos os vídeos que eu assisto é em 1.5 Mas enfim Zoe Cruz As finanças descentralizadas estão em sua infância E representam uma explosão cambriana de atividade Embora seja muito cedo para chamar os vencedores e perdedores Essa tecnologia disruptiva mudará muitos modelos de negócio Para melhor Se eu fosse jornalista, seria menos categórico do que essa mancheta e proclama tão alto XRP e Ripple estão no topo da lista Vou Vou começar com esse token E adicionar outros 3 Que apontam Para casos de uso reais Com uma necessidade real de inovação Meu espaço Teve 95% Market share Facebook Todos nós sabemos como esse filme terminou Ela está falando aqui dos aportes dela, né Pelo jeito Esse post não é uma tentativa de apontar atual Aos futuros vencedores Apesar de serem transparentes Alguns dos tokens dessa lista Estão em nossos fundos MENAI Os comentários abaixo são um olhar mais construtivo Então aqui ela está falando dos 3, né XRP, Airwave Airwave, se não me engano é Funcionando na rede Ethereum E Stacks é DeFi, né Pessoal Stacks é DeFi do Bitcoin, né O Bitcoin está começando agora A tentar também Se adaptar ao mercado, né Pessoal Trazendo aí o serviço de DeFi Temos os Bitcoins Ordinal Que talvez Quase Não sei se o pessoal que acompanha o canal aqui É muito ligado em Bitcoin Mas eu também sou sempre estudando Bitcoin E os Bitcoins Ordinal São os chamados Satoshis raros, né Pessoal Por exemplo Os Satoshis que passaram pela carteira Do Satoshi Nakamoto Eles valem mais Eles colocaram que valem mais Porque passaram por tais carteiras Eles estão tentando achar aí Estão tentando achar valores, né Pessoal Para vender Então o negócio é meio estranho Esses Ordinals, né Satoshis raros E também temos o Tem Bitcoin Temos as runas dentro do Bitcoin, né Pessoal Que Eu não vou falar muito sobre o Bitcoin Nesse vídeo Porque eu já estou preparando aqui Um material Exclusivo sobre Bitcoin E Light Network Para vocês entenderem Para vocês entenderem Que o Bitcoin Ele também está meio que no beco sem saída Né Pessoal Ele não consegue escalar E Já está com a água Batendo no pescoço, né Mas enfim Aqui as moedas Que a Zoe Trouxe, né XRP Airwave E Stacks Vamos ver Aqui o que ela fala de XRP Pagamentos quase instantâneos Baratos Melhor Melhoria na multi Década antiga E melhor o Swift Né, pessoal Enfim Vamos seguir aqui Para mais notícias Mais informações Lembrando, né Pessoal Aqui fazendo um adendo O pessoal Que está Iniciando no mercado De criptomoedas O pessoal Que está chegando E está meio Perdido O pessoal Porque tem aqui O pessoal Que acompanha o canal Que já é mais literano E sempre tem o pessoal Que está chegando Temos pessoal Já disponível Na nossa Área de membros Na verdade No nosso site Né, pessoal O curso Crypto Masters Né Lançamento Aqui do canal Pessoal Crypto Masters Para quem está Iniciando No mercado De criptomoedas E também Para quem já é Mais Veterano No mercado De criptomoedas Né Serve para todo mundo O curso Crypto Masters Né Lá no curso Crypto Masters O pessoal É ensinado Desde o básico Até o mais avançado Né Você irá aprender A avaliar Criptomoedas Né Quais são as métricas Você irá Sair Já Vamos dizer Habituado Qualificado Né pessoal Para saber Escolher 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 os bons Melhores Criptoativos Né A visão De mercado Vocês irão entender Os ciclos de mercado Qual que é a melhor Hora de comprar A melhor hora De sair A melhor hora De investir Por assim dizer Né pessoal Quais que são As melhores Estratégias Para fazer Aportes Né Tem várias Estratégias De aportes Né Como DCA É uma delas Além do mais Pessoal Tem aí a questão Do Day Trade Né A maioria dos cursos Eu pessoalmente Eu comprei vários Cursos de mercado Né Eu tenho 4 ou 5 cursos Que eu comprei Quando eu estava Iniciando no mercado E todos eles Ensinam Day Trade Pessoal E eu Esse curso Crypto Masters Ele O diferencial dele É exatamente Detonar O Day Trade Pessoal Day Trade Não vale a pena E no curso Aqui está explicado Em várias horas De aula O porquê Que Day Trade Não vale a pena Né Tem vários motivos Né Um deles É a captura Da liquidez Também É exemplificado É explicado No curso No curso Também é explicado Qual que são As melhores estratégias De De se manter Um criptoativo Né Quais que são As melhores estratégias De comprar A hora de comprar A melhor Para vender As melhores estratégias Também tem lista Aí Exclusiva Com dicas Também Né Pessoal De criptomoedas Além das criptomoedas Que eu estou investindo Quais que são As melhores criptomoedas Para esse ciclo Entre Outras coisas Né Então Para quem se interessar As informações Estarão Na descrição Do vídeo Né Pessoal Do nosso lançamento Criptomasters Lembrando Que quem Adquirir o ebook Do canal E se interessar Pelo curso Entre em contato Comigo Pode ser Aqui pelos comentários Mesmo Pessoal Que eu Crio Irei criar Um cupom De desconto Para esse pessoal Que já me deu Um voto de confiança E está comprando O pessoal Que está comprando O ebook Também Aqui do canal Então Pessoal Vamos seguir Aqui adiante Temos aqui Um tweet Do smoke Que ele está Dizendo Não apenas O xdc É Utilizado Para financiamento Comercial Ripple Aqui O xrp Também As cenas Os canais De pagamento Na cadeia De abastecimento Podem ser Simplificados Com livros Digitais Implementados Pelo Ripple Então aqui Está a imagem Pessoal Está mostrando Vamos ver Se nós conseguimos Traduzir Essa parte Aqui Nós podemos Nós Canais E pagamentos E Próximos De Suplementos De finanças Cadeia De suplementos De finanças Bom Está meio complicado Aqui Pessoal Caminhos Com Ledgers Digitais Livros De razões E Redes De pagamento Aberta Uma ideia É simplificar Para implementar Ripple Para o Trade Finance Né pessoal Enfim Está exemplificando Aqui O que ele já Disse em cima Que o Xrp Ledger Também está sendo usado Para o Trade Finance Que é o Financiamento Comercial Né Onde Nessa Área Aqui Pessoal Quem é o Principal Atuante É o XDC A XDC Network Esse site Italiano Teve um Bom sucesso No comércio Financeiro Global Usando o Livro Razão Privado Do ILP Então Provavelmente Aqui é um Exemplo Que Que segue Nessa Mesma Linha Do Trade Finance Né pessoal Que é o Financiamento Comercial São Informações Aí Da Exportações Que são Mantidas Né Que são Colocadas Em BLTs Né pessoal Vamos ver O que que está Dizendo no site Aqui Bitcoinio Ponto Net É Pelo Jeitão Sete Italiano Né Nome Italiano Aqui Está Em Euros O Preço Das Moedas Né Das Criptomoedas O ILP É Um Conjunto De Protocolos Abertos Para Envio De Pagamento Em Vários Livros Razão Tal Como Reuters Na Internet Os Conectores Encaminham Pacotes De Dinheiro Através De Redes De Pagamentos Independentes Né E O ILP É O Que faz A Conexão Entre Essas Redes Um Exemplo Que Vem No Comércio Em Consistia Numa Série De Pequenos Navios E Portos Com Áreas Portuárias Diferentes Tamanhos Para Descarga De Mercadorias Cada Cor Era Diferente Cada Navio Era Diferente Até Os Guindastes De Descarga Eram Diferentes De Porto Para Porto Sem Falar No Relativo Transporte Por Terra A Falta De Padronização De Carga Acarretava Em Elevados Custos De Transporte A Empresa Teve Que Pagar Pela Carga E Descarga Da Mercadoria E Pelo Transporte A Mesma E Obviamente O Comércio Era Muito Lento Então A Interoperabilidade É Essencial E No Caso Trata Se Da Interoperabilidade De Redes De Pagamentos Um Contentor Contentor Nada Mais As Suas Especificações Técnicas Permitiu Revolucionar O Comércio Global Então Os Containers Que são Colocados Aqui Em Navios Tem Tamanho Padrão Justamente Para Evitar Esse Problema Então Fica Uma Padronização Você Consegue Otimizar Melhor Os Espaços Para Carga E Descarga E Empacotamento E Por Assim Dizer É Interessante Eu Nunca Tinha Parado Para Pensar Sobre Isso Então A Sempre Aprendendo Coisas Novas Navios Inteiros Foram Criados Especificamente Para Transportar Essas Caixas Com Os Tamanhos Delas De Forma Ordenada Os Portos De Embarque Tradicionais Foram Transformados Para Permitir Tempos De Carga E Descarga Mais Rápidos Com Guindastes Já Projetados Para Aquele Tamanho De Conteiner A Logística Também É Mais Simples Com A Interoperabilidade Já Não Há Receio De Que Aquele Tipo De Navio Não Possa Ser Descarregado Ou Carregado Adivinha O que Aconteceu Com 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 Internacional Como Resultado Mais Mercadorias São Enviadas Com Mais Frequência Então Claro Com A Padronização Se Consegue Velocidade E Mais Um Melhor Fluxo De Carga E Descarga Pessoal ILP É O Container Para Transportes De Pagamentos Ótima Com A Padronização Do ILP Agora Passamos Passemos Ao Setor Bancário Vamos Ver Vamos Por Em Causa Toda A Rede Global De Transferência De Dinheiro Incluindo Blockchain Parece Incrível Mas Hoje Transferir Dinheiro De Não Existe Um Padrão Nada Isso Significa Que Cada Banco Lida Com O Fluxo De Dinheiro De Maneira Diferente Mas Cada Blockchain Também Se Comporta De Maneira Diferente São Como Redes Isoladas Cada Uma Com Seus Padrões Que Não Estão Conectadas Entre Si E Para Isso Tende Recorrer A Vários Expedientes Muitas Vezes Lentos E Mais Caros Pagamentos Internacionais Requerem Um Processo De Atraso Relay Vamos Ver Aqui Pessoal Baixo Volume Alto Volume Lento O Resultado Está Aí Para Todos Verem Experimente Fazer Uma Transferência Bancária Da Itália Para O Brasil O Melhor É Colocar O Dinheiro Na Mala E Levar No Avião Literalmente No Avião Vai Mais Rápido Em Média Uma Transferência Desse Tipo Demora De 3 A 5 Dias Para Chegar É Aquela História Pessoal Além De Demorar De 3 A 5 Dias Para Chegar Tem O Custo Como Eu Sempre Falo Aqui Eu Tenho Banco Aqui Itália Banco Brasil O Pagamento Vai Demorar 3 Dias De 3 A 5 Dias Para Chegar Sem Contar Que Tem Vários Sugadores Da Transferência Vários Bancos Intermediários Que Irão Drenar Um Pouco Dessa Transferência E As Vezes Ainda Pode Estornar Ainda Pode Voltar Pode Dar Algum Erro Nessa Transferência Isso Aqui Que Familiarizado Com XRP Ativos ISO Mas Sempre Tem O Pessoal Que Está Chegando Então Quem Ainda Não Sabe Disso Sugiro Que Deem Uma Olhada Na Playlist Ou Se Alguém Se Interessar Pelo Ebook Está Na Descrição As Informações Estamos Habituados A Esta Realidade Que Nos Parece Normal Mas Pensando Bem Enviar Um SMS Para O Brasil Leva Alguns Segundos Assim Como Um E-mail Ou Imagem Então Por que Enviar Dinheiro É Tão Difícil Justamente Por Caso Dos Bancos Os Bancos Que Controlam Esse Sistema E É Desde 73 Que É 50 Anos Atrás Que O Sistema Ainda É Assim Justamente Que Os Bancos Controlam Que Seja Assim Os Bancos Que Criaram Swift Na Bélgica Para Quem Não Sabe Swift Foi Me Um Grupo De 40 45 A 50 Bancos Que Criaram O Swift Então O Swift É Um Sistema De Trocas Bancária E É Lógico Que Esses Principais Bancos Que Criaram Swift São Os Bancos Que Ficam Com Essas Fatias Com Essas Taxas Entre As Transações Então Como Se Habitantes Em Cima De Empréstimos Eles Ainda Têm Que Pegar Fatias Das Transações Transfronteiriças Né Pessoal Então É É Um Negócio Até Meio Engraçado Isso Aí A Falta De Padrões É Uma Resposta Além Do Padrão É Necessário Que Toda Infraestrutura Por Trás Dos Pagamentos Se Adapte Assim Como Fizeram Os Portos Com Os Containers As Coisas Finalmente Estão Mudando Graças A Ripple Mais Uma Vez A Primeira Versão Do Interled Foi De Fato Criada Em Ripple Não Apenas Eliminar A Complexidade Que Está Criando Muitos Problemas E Desacelerando A Economia Hoje A Ideia Foi Tão Popular Que O ILP Já Foi Ratificado Como Padrão W3C W3C Para quem Não Sabe A Empresa Que Criou A Web Como Nós Conhecemos Hoje Padronizou A Internet Com Outras 350 Empresas E Bancos Se Unindo Para Desenvolver E Integrar O Protocolo Olha Isso Aqui Pessoal W3C Com 350 Empresas E Bancos Se Unindo Para Desenvolver E Integrar O Protocolo Google E Apple Só Para Citar Dois Ao Acaso Então Google Apple Também Ajudaram A Desenvolver Fazem Parte Do Projeto E Já Integraram A Primeira Parte Do Protocolo Em Todos Os Dispositivos Móveis E Navegadores Com Atualizações Mais Recentes Olha Isso Aqui Tem Uma Comunicação Entre Interledger E XRP Ledger Também Né Pessoal Lógico Porque Interledger É O Padrão Das Redes Então XRP Ledger Também Estaria Enquadrado Mas Maior Imagina Que O ILP É O Pai Aqui Né É A Rede Que Conecta Todas As Outras Redes Isoladas Né Então Tem Uma Rede Isolada Aqui Uma Outra Isolada Aqui Aqui Tem Uma Outra Aqui Tem Uma Outra E Aqui Tem Uma Outra Só Que Abaixo Do ILP Vamos Dizer Não Estou dizendo Abaixo Porque É Inferior Estou dizendo Abaixo Para Vocês Entenderem Aqui Como Sendo Próximo Ao ILP A Mais Próxima Isso Que Eu Quero Dizer Tem O XRP Ledger Que Tem O Ativo XRP Que É O Ativo Ponte Né Pessoal Essa Aqui Que É Explicação Que Quero Passar Para Vocês Então O Interled Protocol Ele Consegue Ligar Essa Rede Com Essa Aqui Onde Elas Não Conseguiam Se Ligar Vamos Dizer Que Essa Rede Aqui Ela Não Conseguiria Se Ligar Com Essa Outra Rede Aqui Por Serem Protocolos De Pagamento Diferente Não Se Comunicava O ILP Ele Consegue Comunicar Qualquer Rede Com Qualquer Rede Pessoal Não Importa Não Importa Em Que Formato Que Essa Rede Funcione Para Pagamentos E Ele Usa O ILP Usa O XRP Como Ponte Para Conectar Essas Redes Então API Claro Que Tem API Pessoal Então Imagina Que O ILP Ele Tem A API Que O Endereço Do ILP O Sistema Por Assim Dizer Eu Não Sou Programador Mas Essa Questão Da API Também Vou Trazer Detalhes Bem Específicos A Respeito Mas O ILP Tem A Sua API É Como Se Fosse O Link Para Se Conectar Vamos Dizer Assim Linguagem Mais Então Essa Rede Blockchain Pessoal Como Já Explicado Ela Não Conseguiria Se Comunicar Com Essa Mas O ILP Fornece A API Dele Que É Universal Então Então API Se Conecta Com Essa Rede E Também Se Conecta A Essa Rede Via API Então Se Essa Rede Quiser Fazer Uma Troca Com Essa Rede Elas Já Estão Conectadas Via API Do ILP E Eles Podem Usar O XRP Aqui Como Uma Moeda Ponte Para Essa Troca Ser Instantânea Principalmente Se For Uma Troca De Um País Para Outro Pessoal Já Está Mais Avançado Aí Nos Estudos Vamos Apagar Aqui Voltar Para A Notícia Do Container Resumindo Não Fumar Aqui Falamos Apenas De Assado E Que Assado Mas Será Que Os Blockchains Têm Alguma Coisa A ver Com Tudo Isso Sim Uma Das Características Que Distingue Blockchain Dos Sistemas De Pagamento Tradicional É Que Não Há Diferença Entre Pagamentos E Liquidação De Dinheiro Não É Uma Tradução Precisa Eu Sei Mas Essencialmente Quando Você Paga Um Produto No Japão Com O Seu Cartão A Sensação Que Itália Itália Então Se Você Tem Seu Cartão Visa Que É Aceito Nesses Países Aqui Como Ele Disse Você Fez Compra No Japão E Pagou Com Seu Cartão Visa E A Conta Já Foi Debitada Mas Na Verdade Essa Conta Já Foi Paga Porque A Informação Que Você Processou Ao Pagar Ao Passar O Cartão Ela Chegou E Através Ela Chegou No Banco E O Banco O Sistema No Caso Ele Conferiu O Seu Saldo Seu Saldo Era Suficiente Para Fazer Aquele Pagamento Então A Informação Foi Passada E O Pagamento Foi Feito Mas Isso Não Quer dizer Que O Dinheiro Foi Movimentado Para Lá Para Cá Foi Apenas Uma Mensagem Que Chegou Foi Feito Uma 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 Conferência Na Verdade Foi Feita Uma Verificação Uma Averiguação Na Sua Conta Para Ver Se Você Tinha Saldo Para Pagar A Sua Compra Você Tinha Saldo Essa Informação Voltou Não Ele Tem Saldo Pode Liquidar E Foi Pago Mas O Dinheiro Em si Para Entrar Na Conta Do Japonês Que Recebeu Pode Demorar Horas Ou Até Cair No Outro Dia Então Na Não É O Dinheiro Que Está Sendo Movimentado Aqui Nessa Velocidade Não Isso É Como Funciona O XRP Ledger No XRP Ledger Sim Exatamente O Que Está Sendo Movimentado Aqui De Um Lugar Para Outro De Um País Para Outro É O Dinheiro Não É Mensagem É Dinheiro Real É Em Tempo Quase Que Real Essa Que É A Evolução Quando Todos Os Bancos De Dinheiro O Comerciante Japones Receberá O Dinheiro Nesse Ponto Falamos Sobre Liquidação Em Inglês Em Blockchain Pagamento E Liquidação São A Mesma Coisa Uma Interrupção A Menos Além Disso Blockchains Como XRP Também Resolve O Problema Do Câmbio De Uma Só Vez Oferecendo Liquidez Em Tempo Real Aqui Tem Outro Artigo Que Fala Sobre Isso Com Certeza É O Liquidity Hub O On Demand Liquidity O O Liquidity Em Tempo Real O Liquidity Hub É Um Centro É Um Hub De Liquidez O Centro De Liquidez Onde Empresas Conectam A Ele Para Pegar Liquidez É Semelhante A Liquidez Sobre Demanda Mas Seja Centralizado De Um Banco Ou De Uma Blockchain Passando De Um Para Outro Facilmente Então Imagine Um Banco Pessoal Que Ainda Não Usa Blockchain Que Está Com Aquele Seu Sistema Via Visa Trocas De Informações Esse É Um Exemplo Visa Usa Blockchain Inclusive A Parceira Ripple Mas Vamos Dar Um Exemplo De Um Banco Que Ainda Não Está Usando Sistema De Blockchain Então Vamos Colocar Aqui Um Negativo Que Ainda Não Está Usando Sistema Blockchain Então Esse Banco Não Consegue Fazer Uma Transferência Uma Troca Com Banco Que Está Usando Apenas Sistema Blockchain Já Isso Que É Um Exemplo Pessoal Precisa Ter Um Interruptor Aqui Na Verdade Precisa Ter Um Intermediário Que Consegue Conectar Esses Sistemas Totalmente Diferentes Então Aqui Entra O ILP O Interledger Protocol Vamos ver O que mais O conceito É semelhante O Interledger Protocol Foi inspirado No protocolo TCPIP Que gerencia Comunicações Da internet Então O TCPIP É como Se fosse Um Conversor De Sistemas De Vamos dizer De Mensagens Diferentes Na Web É como Se fosse Um Conversor Que padroniza E o Interledger Foi pensado Semelhante Só que Para padronizar Redes De Pagamentos Estou Dizendo Ao sistema Para Me Mostrar A página Do New York Times O TCPIP Encaminhará A solicitação Ele me Passará Por um Determinado Número De Roteadores Cada Um Em Redes Diferentes Até Chegar Ao Seu Destino Nos Estados Unidos Então É uma Rede O TCPIP Funciona De Forma Que Ele Consegue Conectar As Suas Pesquisas Na Internet O ILP Faz a Mesma Coisa Com Dinheiro Eu Pago Com O meu Cartão Em Uma Loja Japonesa O ILP Instrui O meu Banco A Enviar Certos Euros Para Uma Bolsa Que Por sua Vez Converte Meu Dinheiro Em XRP Que Novamente Através Do ILP É Enviado Para Uma Bolsa Japonesa Que Converte Em Ienes E Deposita Os Na Conta Do Trader Tudo Isso Enquanto Ainda Estou Colocando O Cartão De Crédito De Pagamento Então No decorrer Do caminho Que o ILP Está cruzando as redes Através das redes No banco Está indo para o câmbio Com euro Está indo para a bolsa japonesa Quando Tem que trocar Uma moeda Por outra O XRP Que é usado É o ponte É a moeda ponte Graças ao ILP Todos Atualizaram Seus livros Ao mesmo tempo Permitindo uma Liquidação Definitiva Então Aqui Não é Mensagem Que está sendo Enviada Para Banco De que A pessoa Tem dinheiro Então Se ele tem Dinheiro Pode liquidar Que depois A gente Faz aqui O pagamento Não Aqui É realmente O dinheiro Sendo movido A liquidação Acontecendo Conclusões Do assunto Tente imaginar Um mundo Onde todas As blockchains E todos Os sistemas De pagamento Fiat Estejam Interligados Por um protocolo Que faça Roteamento Entre eles Significa Atrito zero Significa que Mesmo os pagamentos Mais pequenos E insignificantes Mesmo gerados Por um simples Navegador De internet Podem ser realizados A custos Insignificantes Permitindo a criação De novas Economias De escala Vamos ver Talvez Isso e porque Ripple Precisa de 100 BN Ah 100 bilhões De XRP Aqui está dizendo Que talvez É por isso Que Ripple No caso Que Ripple Labs Criou 100 bilhões De XRP E faz sentido Porque se todas As redes Demandarem No caso O ILP Irá se conectar A todas as redes Fazer Essas Comunicações Mas usando O XRP Como ponte Né pessoal Vocês conseguem entender O impacto Disso Né E quase Ninguém fala Sobre isso No Youtube E isso Que eu acho Engraçado Né pessoal É isso Que eu acho Engraçado Aqui como Exemplo Temos As redes Mais Vamos dizer As Mais conhecidas As mais Populares Né Como exemplo Né pessoal Usando Aqui o XRP Como padrão Onde o Interledger Protocol Conecta Todas elas Né Então O Google Pay Aqui Faz um Pagamento Lá Para Um O recebedor Está usando O Alipay Da China Não tem problema O Interledger Protocol Faz a Faz a Interoperabilidade Por assim dizer Usando XRP Aqui tem American Express Numa ponte Com Ethereum Outras Blockchains E Tokens Né Ed Fundos Ed Bancos Mastercard Visa Carteira Wallet Da Google É A possibilidade Infinda Né pessoal Infinita Deve-se notar Também Que Ripple Não está Jogando Sujo O ILP É compatível Com qualquer Blockchain E não Funciona Apenas Com XRP Não funciona Apenas Mas quando Você tem Que trocar Uma moeda Por outra O XRP É o mais Eficiente E o mais Rápido E o que Tem menos Taxas Então Você vai Querer Usar Ethereum Para Pagar Uma taxa Absurda Isso Significa Que o XRP Só será Adotado Em larga Escala Como uma Camada De transporte Se tiver As Qualidades Para isso E tem Mas se Você pensar Bem As premissas São muito Boas Qual Blockchain É mais Rápida Na liquidação Qual Blockchain Pode lidar Com milhares De transação Por segundo Sem Atrasos Qual Blockchain Tem taxas Ridículas Que torna Lucrativa A transferência De até Mesmo Um Centavo Em escala Global Qual Blockchain Possui um Sistema Integrado De troca De moeda A para A B Escolhendo Sempre O caminho Mais barato Qual Blockchain Fechou Mais de Quarenta Milhões De livros Sem Problemas Desde Que Nasceu E Está Resistindo A qualquer Tipo De Ataque Do Sistema Que na verdade Não é ataque É falso Ataque Pode ser Tendencioso Mas XRP Está indo Muito Bem Lembrando Que não É dica No investimento Mas Para quem Está no Canal Sabe Que XRP É o Carro Chefe Do canal Mas Também Tem outros Criptoativos Que eu Considero Muito Interessante Que eu Já Falei Em alguns Vídeos Já Expliquei Em alguns Vídeos Que eu Também Tenho Aportes E Tem outros Pessoal Aqui Falando Apenas Do XXX Como XLM XDC XRP Mas Tem Muitos Outros Ativos Que São Bons Que eu Considero Bons Boas Especulações E bons Investimentos Também Lembrando Que eu Não vou Aqui Falar Exatamente Todos Os Ativos Que eu Estou Investindo Que é Uma Carteira Maior Que Essa Bem Maior Porque Esse É um Conteúdo Do Curso Então Para quem Estiver Interessado Esse é O módulo Bônus Um dos Módulos Bônus Do curso Onde Tem a Lista Por viés E curiosidade Não é a Mesma Lista Do vídeo Exclusivo Para Membros Tem uma Lista De moedas Que eu Estou Investindo E No curso Tem Mais Moedas Tem Explicação Do porquê Né Pessoal Mas Enfim Para quem Já está Aqui No canal Que já É veterano No canal A pegada De pensamento É semelhante Né Pessoal O que eu passo Aqui no canal Para vocês É o meu jeito De pensar Né E o curso Ele apenas Ele é mais Arredondado E ele vai mais A fundo Em outras Questões Né Por exemplo Ele visa O pessoal Que está Iniciando E também O pessoal Que já Está Há mais Tempo No mercado Ele tem Módulos Aí Exemplificando Né Pessoal As melhores Formas De aportar Né E as Ciclos De mercado Melhores Horas De realizar Lucro E tem Explicações De porquê Trade Não vale A pena Né Pessoal Então Tem vários Módulos Para quem Se interessar Deem uma Olhada Aí na Descrição Pessoal E se Você Se interessar Aí também Preço Irisório Pelo conhecimento Que tem No curso Pessoal É um preço Até ridículo Né Que pode Ser parcelado Também Para quem Não tem Condições De pagar A vista Pessoal Tem várias Condições De pagamento Então Deem uma Olhada Lá Quem Se interessar Desde O mais Básico Desde O cara Que está Começando No mercado Que não Sabe Como Analisar A Criptomoeda É Ensinado Todas as Principais Métricas E como Analisar Uma Criptomoeda Com Exemplos Na Prática O pessoal Que não Sabe Comprar Não Sabe Investir Não Tem Conta Em Corretora Ensina Tudo Criar Conta Comprar Mandar Criar 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 Múltiplas Carteiras Como Proteger Carteira Ensina Eu compro Criptomoedas Na prática Também Mostrando Pessoal E Tem um Módulo Bem longo Onde Explica As Armadilhas Do Trade E quais Que são As alternativas Para Sair Para Lucrar Com Criptomoedas Sem Realizar Day Trades E Bem como Os Módulos Bônus Tem um Módulo Bônus Muito Interessante Que é Onde Eu explico Sobre Blockchain Desde A parte Teórica Até A parte Filosófica É um Tipo De Video São Tipos De Conteúdos Que Não Tem Aqui No Canal Que São Lá É Exemplificado De Transações E Para Quem Investe Em Criptomoedas De Suma Importância Também Entender Como Funciona O Blockchain Até Porque Pode Acontecer Incidentes Na sua Carteira Onde Seu Saldo Não Aparece Às Vezes É Só Um Ero De API Às Vezes É Uma Atualização Às Vezes É Um Um Contrato Que Foi Substituído Tem Várias Questões Tem Muita Gente Que Conhecimento Então O Curso Ele Basicamente Ele Já Tá Aí Pra Isso Né Pessoal É Um Curso De Anos De Conhecimento Meu Pessoal Conhecimento Pessoal Meu No Mercado Que Tá Condensado Em Algumas Horas Né Pessoal Para Quem Se Interessar Então Pessoal Vamos Seguir Aqui Mais Alguns Tweets Né Temos Esse Aqui Do David Schwartz Lá Em 2017 Que Que Ele Disse Meu Cenário De Sonho É Swift Fazendo Negócio Com Ripple Onde Todos Os Seus Bancos Podem Usar A Rede Ripple De Graça Talvez Mesmo Pagando Swift Se Encaixa Perfeitamente Em Nossa Estratégia De XRP Vamos Ver Smoke Dog Mostra Que Ripple Ainda Está Trabalhando Com Swift Ripple Parceiros Integrando Uma Lista Com Swift No Caso A Fine Extra Que Eu Trouxe Antes No Vídeo Né Pessoal Rails Alternativos Como Ripple Tem Sido Bem Sucedidos Rails É Um Termo Que Onde XRP Se Encaixa Também Já Falei Sobre Isso Se Você Pesquisar Um Pouco Descobrir Que Eles Ainda Funcionam Com Swift Interessante Né Pessoal As Ligações Aí Swift Também Terá Que Usar ISO 2022 Se Ela Não Quisera E Ficar Desqualificada Para Uso Né Pessoal Então A Swift Não Tem Para Onde Correr Né A Associação De Blockchain Que Inclui A Ripple Apoia Uma Votação Pública Para Fit Fit 21 É Uma Regra Né Pessoal Essa Fit 21 Aqui Já Vamos Falar Também Sobre Ela Abaixo Assinado Escrevemos Hoje Para Expressar Nosso Apoio A Uma Votação Plenária Aqui Está O Nome De Uma Lei Lei De Inovação E Tecnologia Financeira Para O Século 21 Conhecido Como Fit 21 Né Então Tem Várias É Um Grupo Aqui De Blockchains Né Pessoal Uma Associação Né Vamos Ver Aqui Ellings Tem Vários Circle Code Vamos Ver The Widex Né Pessoal Doidex É Uma Dex Lá Da Ethereum File Blocks Custodiante De Ativos Edera Kraken Phantom Criptomoeda Ripple Uniswap Uniswap Temos Até Dex Da Ethereum Né Pessoal Oligum Labs Solana A maioria Que é Conhecido Grayscale Filecon Foundation Aqui Tem Mais Informações Né Pessoal Sobre Esse Abaixo Assinado Aqui Vamos Ver O que Está Dizendo Hoje Blockchain Os Membros Do Grupo De Associação Blockchain A voz Coletiva Da Indústria Criptográfica A indústria Está Contratando Eles Enviaram Uma Carta Para Alistrante Johnson 56º Presidente Da Câmara Da Câmara Americana Mike Johnson E Raph Jeffries Em Apoio A Votação Em Plenário Da Lei De Inovação E Tecnologia Financeira Para O Século XXI Olha O Tecnologia Financeira Para O Século XXI Vamos ver se fala mais alguma coisa aqui As nossas empresas membros estão a trabalhar para melhorar os serviços financeiros e construir uma internet melhor Mas precisam de legislação que ofereça um quadro para inovação, clareza regulamentar para os operadores americanos e proteção para utilizadores e consumidores A legislação deve incluir proteção para a inovação e para o consumidor para garantir um mercado justo e seguro para salvar a liderança tecnológica americana nesse espaço de vanguarda As questões políticas que nossa indústria enfrenta são complexas e a aprovação dessa legislação permitirá mais discussão e debate no Senado Nossos membros instam a Câmara dos Deputados a votar sim ao nome aqui da lei, né? Então está em votação pelo jeito, né pessoal? Vamos ver É, pelo jeito aqui isso que está em processo de votação, né? Uma lei, eles estão querendo regulamentação, eles estão... O pessoal está querendo clareza, né? É aquela... É aquela velha narrativa aí que eu também venho falando no canal, né pessoal? Regulamentações para adoção institucional, né? Aqui a FIT21 estabelece um quadro regulatório para a emissão e negociação de ativos digitais pela CFTC CFTC regula commodities, né pessoal? Ouro, prata, cobre Então essa FIT21 ela estabelece aí uma regulamentação para os ativos serem negociados pela CFTC, né? A SEC fornece esclarecimento sobre quais ativos digitais são regulados por cada agência Atualmente as empresas de ativos digitais são instruídas para de alguma forma nos cumprir Leis e valores imobiliários que foram desenvolvidos há quase 100 anos Aqui eles já estão pegando no pé, né? Da própria... SEC, né pessoal? De processada Ripple Baseada a uma lei de quase 100 anos atrás, né? Sem pé nem cabeça A votação aí para o FIT21 vai acontecer essa semana Estabelece uma estrutura regulatória para a emissão e negociação de ativos digitais pela CFTC, né? Commodity Future Trading Commission Comissão de Trades Futuros de Commodities, né? E pela SEC, então a SEC também está envolvida Ele fornece clareza sobre quais ativos digitais são regulamentados por cada agência Entendi, então essa lei aqui ela vai separar meio que o joio do trigo, né? Quais que serão... Quais ativos serão regulados pela CFTC e quais serão regulados pela SEC Pessoal, a gente que tem uma memória boa, né? Eu tenho um vídeo aqui de mais ou menos um ano atrás Aonde é falado aquelas coisas de Gessara e Nessara, né pessoal? Aquela teoria meio maluca, né? Que eu falei já algumas vezes e não achei muito embasamento naquilo, né? Mas mesmo assim trouxe por pedidos de inscritos Aonde existem informações, né? Que supostamente foram vazadas Que o XRP Ledger seria... Seria regulado pela CFTC Que teria sim um astro Ou um tipo de valor aí embasado no ouro, pessoal Exatamente esse vídeo aqui, ó Que inclusive esse vídeo aqui, ele foi... Ele é o vídeo mais pesado aqui do canal, né pessoal? Ele foi... Ele foi... Ele foi barrado, né? Ele foi derrubado pelo YouTube O único vídeo que eu tenho que foi derrubado pelo YouTube é esse aqui Justamente por falar bastante aí das picadas, né? Na época do Covid As picadas com seringas, né pessoal? E foi falado outras coisas também E o YouTube já me... Me baniu, né? Baniu não ali Ele me censurou, né? E já avisou, né? Tem um aviso prévio no meu canal ali Que se acontecer mais uma vez o canal é derrubado Mas eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse vídeo aqui Porque ele tá falando... Ele fala muita coisa Que... Alguns meses atrás Parecia ser uma loucura total, né? Não para mim, né? Mas para muita gente E atualmente muitas coisas ali vêm se encaixando Então... Por isso que teoria da conspiração Eu também gosto de estudar sobre isso, né? E ver o que o pessoal tá falando, né? Porque muita teoria da conspiração É... É verdade É realidade, né pessoal? Muitas das teorias de conspiração que saem por aí Elas acabam se provando verdade Ao longo do tempo Então pessoal, vamos ver que tem mais um tweet, né? Aparentemente que o último tweet que eu separei para o vídeo E depois a sequência Conteúdos dublados aí Para vocês acompanharem, né? Pessoal, bastante conteúdo aí Para vocês acompanharem Tenho visto muita conversa sobre isso Relacionada ao EBIT Em particular ETFs de Bitcoin Em geral Há algum mal entendido E alguma verdade Com base no que vi Esse tweet tem Um milhão e cem mil visualização Então farei o meu melhor Para esclarecer abaixo É o Ted Fussaro, né? Quem que é? Ele é presidente da Bitwise, né pessoal? E ele tá falando aqui sobre ETFs de spot, né? Aparentemente ele tá explicando o que que é Primeiro precisamos entender como funciona a arquitetura de contas da Coinbase Ebit tem dois tipos de conta Conta de negociação E conta de saldo de negociação Conta de custódia E saldo de vault Bom, pessoal Acho que aqui eu me enganei, né? Era para mim ter trazido Eu olhei ali o tweet Ou realmente o tweet aqui do... Dos... De como que funciona ETFs de spot Eu acabei perdendo Mas não é Esse vídeo aqui não É um vídeo de ETFs de spot Bom, pessoal Desculpa aí Também não vou cortar, né? O vídeo era esse, então, pessoal Se gostaram das informações Deixe um like, né? Lembrando aqui Fazendo um adendo também O meu perfil do Twitter, né? Pessoal Sempre tem informações lá Que complementam as notícias aqui do canal Se gostaram do vídeo Deixe um like E se inscrevam no canal também Para ajudar, pessoal Antes de encerrar o vídeo De vocês acompanharem o conteúdo dublado Gostaria também de fazer Novamente mais uma Mais uma Uma Um adendo aqui, né? Pessoal Aos lançamentos, né? Tanto o e-book aí O pessoal que está comprando Gostaria de saber O que o pessoal está achando, né? Pessoal Do e-book, né? Pessoal As opiniões E vocês aí São sempre muito importantes Para Para o nosso trabalho Aqui no YouTube, né? Então fiquem à vontade Para deixar suas opiniões Nos comentários, pessoal Então o vídeo era esse Espero que tenham gostado Fui, valeu! Portanto, duas coisas que gostamos É que incentivamos Os formadores de mercado Com empréstimos Perdoáveis De charité É essencialmente O veículo Que usamos atualmente Mas achamos Que isso significa Que os incentivos Dizem que os grandes Comerciantes de moeda E de alta frequência São realmente Formadores de mercado Ativos no Ripple Isso proporciona Mercados líquidos É bom para todos Dá-lhes um incentivo Para o sucesso da rede A longo prazo De certa forma Exatamente o que a Visa fez Foi ceder a propriedade Da Visa Aos principais bancos Para participarem do sistema Achamos bom Primeiro Precisamos distinguir Entre duas transações distintas Uma delas São as trocas diretas De XRP Que realmente Não requerem uma rede Ele é tratado Na camada de aplicação Se eu quiser te enviar Um XRP Uma certa quantidade De XRP Não precisamos De um caminho Que nos conecte Mas o segundo Tipo de transação Suportada por esta rede Requer uma rede De um caminho de arestas Entre o remetente E o destinatário E isso é usado Apenas para transações Não XRP Portanto é moeda fiduciária Ou outras criptomoedas E normalmente Embora seja Tecnicamente Uma rede de crédito Decentralizada O que acontece No meu entender É que existem Grandes nós Por assim dizer Eles são portais Todos criam Uma carteira com eles E se quiserem Transacionar fundos Entre si Geralmente Isso passa por GateHop BitStamp E Gateways semelhantes A propósito Espaço multibilionário Duzentos acrescentam Muito dinheiro Nós estamos falando De 1,7 bilhão De pessoas Sem conta bancária 1,7 mil milhões De pessoas Nem sequer Tem uma conta bancária Por menor que seja A conta E outros 2 mil milhões De pessoas Não tem conta bancária Então eles escolheram Um espaço Que dizia Você não só tem Pessoas fora Do sistema financeiro E o CESIP Sendo usado Como moeda ponte Porque foi projetado Para isso É um problema Multitrilionário Que se eu resolver Eu faço muito dinheiro Eu sou o Ripple Mas também faço a diferença E francamente Estou tão entusiasmada Em trabalhar com essa empresa É que eles podem mudar o mundo Então essa é a missão deles A propósito É muito caro Ter trilhos de trem Que reinventem a forma Como os pagamentos Transfronteiriços Estão sendo feitos Portanto Eles têm sorte De ter um balanço Para um objetivo Tão digno Dito isto Olha Eu costumava ser Um operador de opções As opções São coisas maravilhosas Desde que não sejam Muito caras Eles entendem Que o ecossistema Está sendo construído Você sabe Trocas que são dignas Dessa palavra Em oposição A trocas instantâneas No meio do nada Então eles estão investindo Algum dinheiro Nessa opcionalidade De que Se a infraestrutura For construída Ela terá duas coisas Uma é que Legitima o espaço E você também Ganha dinheiro Com seu investimento Mas eu diria Que eles são Muito inteligentes Na maneira como Abordam essas opções Mas a sua principal missão Onde o dinheiro Está a ser gasto É realmente Estabulecer os tríngulos Da ferrovia Que são muito importantes E ninguém Quero dizer francamente Como eu disse Eles não podem fingir Que ocupam Eles são uma reserva De valor Assim como o Bitcoin Obviamente Mas eles são Os vencedores Claros Neste momento Que atravessam fronteiras Os vencedores Claros E é por causa disso Acho que em algum momento Haverá um novo Presidente da SEC E acho que isso Será bom Para o povo americano Houve algumas coisas Interessantes Depois que o ETF Bitcoin foi aprovado Nessa declaração E parafrasei aqui Foi efetivamente Gary Gensler Dizendo que só porque Permitimos o ETF Bitcoin Não acho que agora Permitiremos um monte De outros ativos Criptográficos A segunda coisa Interessante Foi que o preço Do Ether Disparou imediatamente Depois Na esperança De que agora Pudesse ser um ETF Quais são as chances Disso? Acho que é uma certeza Não vou dar um horizonte De tempo Mas acho que com certeza Haverá outros ETFs Haverá outros ETFs Com certeza Mas nós? Eu amo esse jogo Que jogamos Olha Eu sou muito honesto Essa é a última vez Que vão perguntar Tom A parte triste Dessa realidade É que temos um ETF Bitcoin Apenas porque Um tribunal dos Eccels Disse à SEC Que você está sendo Arbitrário E caprichoso Na aplicação da lei O que seria triste Seria se todos os ETFs Tivessem que passar Pela mesma jornada E Gary Gensler Fosse novamente agredido Pelo sistema judicial Do Zezar Isso pode ser E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.